Hoje vamos fazer o replantio de duas zamioculca. Estou com essas duas zamioculca em um vaso muito grande, mas vou transformar em um lindo arranjo de mesa. Vem comigo! A primeira coisa é retirar do substrato velho, e também vou retirar os galhos para fazer o replantio. Muita gente acaba me criticando quando faço vídeo dessa planta, pois dizem que ela demora demais para crescer. O segredo para você ter uma zamioculca linda na sua casa e ter um bom substrato Faça a adubação periodicamente e não deixe que ela pegue sol. Também não pode deixar o substrato dela encharcado, pois atrapalha seu desenvolvimento. Se fizer todas as dicas suas, a zamioculca vai crescer rapidinho. Pronto! Fiz a poda dos galhos. Deixei um pouco de raiz. Agora é só fazer o replantio em um vaso com um substrato rico em matéria orgânica e bem drenável. Olha o resultado. O que você achou? Compartilhe com seus amigos. Exatamente. E aí